Vamos para mais uma participação ao vivo, dessa vez direto ao nosso departamento de jornalismo, redação do portal A8SE, onde está a nossa querida Carolina de Moraes. A Carol já aparece aqui com a gente. Carol, muito bom dia pra você, seja muito bem-vinda. Quero já começar te perguntando, antes mesmo da sua informação, que eu sei que vem na sequência, já te pergunto, foi bem de Natal, Carol? Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia pra você que está nos acompanhando. Olha, o Natal foi maravilhoso, comi demais e agora eu vou correr atrás do prejuízo, né? Enfim, olha, hoje eu falo sobre o Encontro Cultural de Laranjeiras, considerado aí um dos maiores do país. Isso porque já foi divulgada aí a programação do simpósio, que já tem data pra acontecer nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, lá no auditório da UFES, no campus de Laranjeiras mesmo, da cidade. Essa edição, ela tem como tema narrativas orais e imagéticas das culturas populares. E deve contar aí com mesas de debates, conferências, exibição de documentários, grupos de trabalho, rodas de conversa, encontros com mestres dos saberes e exposições. Muita coisa, né? E todas as atividades são abertas ao público. Então, se você deseja participar, basta aí se cadastrar no formulário que está disponível, lá no mapa cultural de Sergipe ou no próprio site da Funcap. Eu lembro também você, né, que é vendedor ambulante, que deseja comercializar produtos aí durante o evento, que o cadastramento, ele inicia a partir de amanhã, é amanhã e quinta-feira, lá também na sala do empreendedor que fica localizada no centro de Laranjeiras. Já os compositores, né, os autores aí de composições sergipanas, que deseja aí concorrer ao Festival de Música, o cadastramento, ele inicia hoje. Então, fique ligado, separe toda a documentação necessária e tudo isso você confere lá no nosso site, a UTSC.com. Eu volto com você, Lucas. Obrigado, viu, Carol, obrigado pelas informações, é isso, eventos excelentes, muito legais, e com espaço aqui no Sergipe Noir, um abraço para você, Carol, e que bom que a Carol passou o Natal bem.